O que é o nome da ilha aqui, Fê? O nome da ilha? É. Vixe, não lembro. Eu sei que aqui é de Camerão, o nome dela é sobre ela. Eu acho que é. Johnny Key. Ah, é, Johnny Key. Johnny... Não, Fê, Fê. Não faz... não faz chifrinho. Chifrinho? É o tal falado que aqui é a região das sete cores. Matem sete cores. E a gente tem que usar essa sapatilha ridícula. Olha só. Olha só. Ai, olha. A gente pode ver que é marrom de popô. Marrom, bom, bom. Vão, bom. Vão, oi, vô, vô. Vão, vô. Vão, vô, vô! Vão, vô. Vão, vô, vô.